Ao longo de toda a sua trajetória em One Piece, o Luffy teve uma grande evolução gradual até se tornar tão forte quanto em Yonkou. Nesse vídeo, nós vamos ver as 15 evoluções de poder do Luffy até o final de One Piece. E se você ficou curioso, segue comigo, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Controle do corpo elástico. Para entendermos melhor toda a evolução de poder do Luffy, primeiro precisamos entender com que poderes ele iniciou sua jornada desde o momento que comeu a Gomu Gomu no Amin. A primeira característica e mais óbvia é que ele ganha um corpo com propriedades elásticas, o que significa se esticar, comprimir e assim se tornar imune a qualquer tipo de golpe físico, desde que não seja cortante ou perfurante. Até mesmo embaixo d'água, essa elasticidade funciona e pode ser usada. Com um corpo engraçado que nem esse aliado à imaginação do Luffy, nós temos uma fruta que se tornou imprevisível, versátil e formidável dentro de One Piece. Mesmo para uma Akuma no Mi, que inicialmente é do tipo Paramécia. Outra das características iniciais é ser imune a qualquer tipo de ataque elétrico. Não importando a voltagem, o Luffy vai acabar sendo imune e não pode ser afetado. Mesmo com esse kit de habilidades inicial, ainda assim tinha fraquezas. Fraquezas essas que existem até hoje, mas que puderam ser contornadas. Inicialmente, o Luffy não tinha total capacidade de controlar a força elástica imprimida em seus golpes. Por mais que sua imaginação permitisse visualizar como o golpe seria lançado, na prática o golpe não ia em direção ao alvo, não tinha força desejada e até recocheteava de volta contra o próprio Luffy, ou para outro local não determinado. Algo que ele veio treinando até aperfeiçoar completamente. Mas ainda no início da sua jornada, podemos ver momentos assim, quando ele lançava um ataque e tinha que segurar o próprio braço para aguentar a força elástica, por mais que sua mira e força tenham sido completamente melhoradas. Então a primeira evolução do Luffy foi ter o controle completo da sua fruta em relação a mira, força e controle do golpe. Só com isso ele pôde criar inúmeros novos golpes que foram capazes de derrotar todos os seus inimigos iniciais. Foi só com esse kit de habilidades, inteligência, esforço e muita, mas muita sorte, que o Luffy conseguiu derrotar todos os seus inimigos até o arco de Skyper. Mas foi só no arco posterior, Water 7 e Ines Lobby, que ele percebeu que não poderia ficar só no básico, porque cada vez mais inimigos poderosos iriam aparecer diante dele e seu bando. E como ele nunca cobra a força dos seus companheiros, mas ele próprio se doa ao máximo para poder continuar navegando com eles, que o Luffy teve que atingir um estágio superior. Gear 2. Contra CP9, o Luffy presenciou todo o poder do Hokushiki, uma técnica que transforma o corpo humano em uma máquina de matar. Com isso, ele foi capaz de adaptar essa técnica da sua maneira para evoluir seu corpo e suas habilidades. Sem contar a evolução de poder natural do Luffy, que nesse ponto já podia acompanhar a velocidade do soro do Blue End. Quando ele usou sua nova técnica, o Gear 2, todas as suas técnicas evoluíram de uma maneira absurda. Sua velocidade, agilidade e força nesse ponto já não podiam ser acompanhadas pelo Blue End, que foi completamente subjugado e derrotado facilmente. Mas em troca desse poder, o preço era muito alto. Nesse caso, gastar muitos nutrientes que normalmente o corpo gastaria, o que causa um desgaste completo e diminuição do tempo de vida do Luffy. Um estado em que o Luffy sequer conseguia se mover após a batalha, pelo uso prolongado dessa técnica. Guia 3rd, mesmo com essa evolução, quando enfrentou o Hobby Lute, que era o membro mais forte da CP9, não pôde vencer, já que a disparidade de habilidades era muito grande e o Gear 2nd só permitia que o Luffy chegasse ou pudesse se igualar ao nível do Hobby Lute e mantém uma luta equilibrada. Para vencer, ele teve que evoluir ainda mais e mostrar mais um Gear. O Gear 3rd, a que o Luffy infla os seus ossos, tornando eles em ossos de gigante, que ao mesmo tempo que aumenta o seu poder, alcance e força, diminui sua velocidade. Foi com esse novo Power Up que o Luffy conseguiu dar danos críticos absurdos no Hobby Lute, o que culminou em sua derrota posterior. Mas essa não deixa de ser outra técnica com uma fraqueza, pelo menos no início, já que o Luffy encolhe no Tibi Luffy por uma quantidade de tempo proporcional ao tempo no Gear 3rd, o que o torna vulnerável se o inimigo não tiver sido derrotado. Nightmare Luffy. Em Thriller Bark, o Luffy teve um outro Power Up, mais um pontual que ele não pôde mais usar depois desse arco. Mas ainda assim, foi um aumento de poder considerável, que fez o Luffy ser capaz de randonizar o Moria e o Ours juntos. Ele até poderia ter resolvido toda a situação, se fosse um poder que dependesse só dele mesmo para ser utilizado. Nesse caso, eu estou falando do Nightmare Luffy, uma transformação que o Luffy adquire ao adicionar 100 sombras dentro do seu corpo. E com isso, ele ganha mais poder, além das habilidades particulares das sombras, ou de, pelo menos, as mais fortes. Nesse estado, o Luffy ganhou uma força tamanha para brincar com o corpo do Ours como se não fosse nada. Um colosso de mais de 30 metros de altura, o Luffy conseguiu arremessar de um lado para o outro sem problemas, além de que mostrou ser perito em esgrima por causa da sombra de um espadachim dentro dele. Mas como eu falei, foi só um aumento pontual, nada que o Luffy venha a utilizar no futuro, pelo menos não até agora. Eu explico melhor esse poder em um outro vídeo falando como funcionam todas as transformações do Luffy. Se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Haki do Rei O próximo power-up do Luffy foi despertar o Haki do Rei a caminho de Sabaody. Atualmente, esse é um dos poderes mais apelon de One Piece, já que você pode revertir outros Hakis com ele e fazer seus golpes se tornarem extremamente mais fortes, capazes até de dar dano na criatura mais forte de One Piece. Mas nesse momento da história, o Luffy acaba despertando a versão mais básica do Haki do Rei, onde ele está prestes a enfrentar o búfalo do Sanji e da Shopee ou do Val. Aqui o Luffy olha fixamente para o animal e declara que não tem porquê eles lutarem. Mas aqui o Luffy impõe tanta pressão de espírito que o animal sente calafrios por todo o corpo. Depois disso, ele corre com medo do Luffy, mas logo depois desmaia espumando pela boca. Desmaiar espumando pela boca é uma das principais características das pessoas que são subjugadas pela presença absurda do Haki do Rei. Foi com esse poder que o Luffy conseguiu impedir a execução do Ace antes da hora, em um determinado momento da guerra. Então, posteriormente, pode chegar até a plataforma e salvar o seu irmão. Para agora! É inútil você lutar! Não insista! Timeskip do Luffy Diante do terror de quase ser morto por um almirante, ter um Nakama quase preso, quase ser morto por um Shichibokai, ter todo o seu bando encurralado por outro almirante com inúmeros pacifistas, esses que até então eram indestrutíveis para o nível de poder dos Mugiwaras, ter seu bando separado e ter perdido um irmão por não ser forte o suficiente para salvar ele, fez com que os Mugiwaras tivessem que parar sua jornada por dois anos para treinar e aperfeiçoar suas habilidades. Esse foi o período do Timeskip dos Mugiwaras, onde eles tiveram um aumento de poder absurdo. Eu também já falei das principais mudanças dos Mugiwaras na passagem do pré-pós-Timeskip, com o principal foco na mudança de aparência e poderes. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. O principal e que mais evoluiu foi o Luffy. Ele demonstrou isso quando revelou sua força monstruosa contra um pacifista. Lembrando que antes do Timeskip, precisou de todos os chapéus de palhas reunidos para derrotar só um deles. Mas agora o Luffy se esquiva de todos os seus golpes de maneira rápida e randoniza o pacifista derrotando com apenas um soco. Assim como os Oro e Sanji juntos derrotaram outro deles também. Durante seu treinamento, o Luffy evoluiu em todos os sentidos. Mas sua mudança mais notável foi aprender os Hakis da observação, armamento e treinar o seu Haki do Rei. Esse último elevando ainda mais o poder de intimidação do Luffy em relação aos outros. Também tendo a capacidade de escolher quais alvos afetar em uma área e quais não. Poder é isso que é absurdo e tem outras aplicações do que só apagar pessoas de espírito fraco. Toda essa evolução de poder ampliou ainda mais todas as suas capacidades e golpes. O que fez o Luffy ter um novo nível de poder completamente absurdo. Mas não podemos nos esquecer que todas as suas técnicas anteriores também foram evoluídas e atualizadas. O Guia Second, que antes gastava muito dos seus nutrientes, deixava o Luffy cansado e até diminuía sua expectativa de vida, acabou por ser completamente dominado e agora pode ser bombeado de outras partes do corpo, o que torna essa técnica de uso pontual e assim diminui sua carga. Agora o Luffy pode usar essa técnica mais de uma vez sem se cansar ou desgastar seu corpo por isso. Seu Guia Third também evoluiu ao ponto do Luffy não precisar mais passar o ar de um osso para o outro dentro do seu corpo, o que aumenta a rapidez e efetividade da técnica, já que o Luffy se tornava vulnerável. Também pode fazer usos pontuais, inflando seus dois braços para atacar seus inimigos de uma forma mais slim, mas mantendo a efetividade, além de que, com o Haki, esses golpes se tornaram absurdamente mais fortes, ao ponto de derrotar inimigos com um ataque só. Esses novos poderes combinados trouxeram novas técnicas ao arsenal do Luffy. Por exemplo, ao usar o Haki do Armamento imbuído em seu braço com o Guia Second, a fricção desse golpe com ar cria chamas. E assim nasceu o Red Hawk, ou então o Ibuí Haki do Armamento em seu Guia Third, elevando ainda mais o seu poder de ataque e destruição. Foi esse novo kit de habilidades que o Luffy usou durante a volta a Sabaody, Ilha dos Tritões e Punk Hazard, vencendo seus inimigos sem muita dificuldade em relação à força. Ou seja, ele não encontrou inimigos mais fortes que ele, mas os problemas que ele teve durante esses arcos foram causados por adversidades durante a batalha, como lotar dentro do mar, ou ser pego por uma habilidade que tira o ar do ambiente. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu já fiz vários vídeos de One Piece, inclusive de evoluções de poder, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo, Guia Force. Mas foi só quando o Luffy teve que enfrentar seu até então maior desafio no Novo Mundo, que ele nos mostrou seu maior power-up até aquele momento. Algo realmente novo que ele tinha criado durante seu tempo de treinamento. Se no Guia Second ele trabalha com a velocidade do sangue, no Guia Third ele trabalha com a dureza e elasticidade dos ossos, na sua nova técnica, o Guia Force, ele trabalha com a elasticidade dos seus músculos. Com esse novo Guia ou transformação, o Luffy infla seus músculos revestidos por Haki do armamento, ganhando uma estatura gigantesca, indo para 4 metros de altura, todo musculoso e saltitante. Aqui ele alia a elasticidade da sua fruta com a dureza barra resistência do Haki, tanto de forma ofensiva quanto defensiva também. Suas técnicas são tão ferozes que foram capazes de mandar o Doflamingo voando por vários quilômetros de distância do local do ataque com um poder e pressão absurda. Ao usar essa característica de dureza e elasticidade, ele é capaz de comprimir seus punhos para lançar golpes com uma potência maior que o normal e até voar. Foi com essa forma que ele definitivamente conseguiu vencer o Doflamingo, mas por não ter dominado ela por completo, se ele não vencer seu inimigo no tempo da transformação, vai ficar sem o seu Haki por 10 minutos, tempo de recuperação do seu Haki e tempo suficiente para ser derrotado e morto. Guia Force Tankman Já em Holy Cake, em busca de resgatar o Sanji, o Luffy teve que enfrentar seu primeiro comandante de Yonkou, o Cracker, que em uma situação única, fez com que ele pudesse lutar com medo. Mas após estar com o bucho cheio, o Luffy entra no Gear Force mais uma vez, mas agora em uma nova variação. Nesse caso, o Tankman, uma forma focada na defesa e contra-ataque, levando em conta a compressão e descompressão da borracha, para devolver um ataque do seu inimigo milhares de vezes mais forte do que a potência recebida, e com isso, eles são derrotados. Haki da observação avançado, mais tarde ele tem que enfrentar seu até então maior inimigo, nesse caso, o Katakuri, o comandante mais forte da Big Moon e um homem capaz de prever o futuro. Aqui o Luffy colocou em prática um dos maiores ensinamentos de One Piece que ele aprendeu com seu mestre Relief. É só no calor das batalhas de vida ou morte que o verdadeiro Haki floresce. Com isso, ao longo de toda sua batalha e vários supapos na cara, o Luffy começou a proibir um pouco do futuro, atingindo o Haki da observação avançado, poder esse que lhe permitiu bater de frente contra o Katakuri, mas também ampliar seus horizontes para que ele pudesse usar uma nova técnica. Aqui o Luffy nos mostra o Guia Force Snakeman, uma forma mais slim do Guia Force Baldamon, focada na velocidade imprimida nos seus golpes, o que resulta em um acerto mais rápido do que seu inimigo consegue se mover, mesmo prevendo o futuro. Se seus socos normais são como tiros de pistola, no Snakeman seus tiros são como um tiro de fuzil, tanto na velocidade quanto na potência. Sua velocidade é tamanha que seus braços se esticam em diversas direções, em tão curto período de tempo que nem prevendo o futuro pode se esquivar. Foi com seu Haki da observação avançado e Snakeman que o Luffy conseguiu vencer no final, e assim sair do território da Big Mom com o Sanji de volta ao bando. Haki do armamento avançado. Já no país de um ano, depois que o Luffy levou uma chapuletada do Kaido em um One Hit Keiô, ele foi obrigado a trabalhar como prisioneiro na prisão de Udon. Lá ele teve um breve treinamento físico usando algemas de Kairoseki, mas acabou tendo uma evolução tremenda aprendendo a usar o Hiwo com o Vovô Hyo. Esse novo Haki, que pode ser considerado como um Haki do armamento avançado, faz com que o usuário possa atacar seus inimigos com uma manta de Haki sem necessariamente tocar fisicamente. Mas uma vertente mais efetiva desse Haki permite ao seu usuário pegar todo o Haki excedente dentro do seu corpo e fazer ele fluir para dentro do corpo do seu inimigo, e assim atingir de dentro para fora. Uma ótima arma para lutar e dar dano no Kaido. O Luffy acaba aprendendo esse novo poder e mediante a ele vieram novas evoluções ou Power Ups. O primeiro deles foi a evolução do Hedgehog para o Hedgehog, uma técnica de fogo no Guia Third, que foi a primeira técnica do Luffy a dar dano no Kaido. O segundo Power Up foi o domínio e controle mais apurado do uso do seu Haki do armamento e suas técnicas, como por exemplo o Guia Force, o que permitiu ao Luffy usar essa técnica sem gastar todo o seu Haki e assim usar ela mais de uma vez, até que por fim tenha que recarregar. Se antes no Guia Force ele tinha o gasto de Haki como o de uma vela de aniversário que queima instantaneamente, agora ele tem o gasto de uma vela de cera, que pode ser usada várias e várias vezes até finalmente acabar. Haki do Rei Avançado. Não só isso, mas o Arco de Wano serviu para o Luffy evoluir por completo e realmente adquiriu um nível comparável ao de um Yonkou. Ao ser atingido por um golpe do Kaido, ele aprende que pode revestir os golpes com o Haki do Rei, e assim atacar seus inimigos sem sequer tocar neles com a força avassaladora. Só por intuição, o Luffy também aprende a usar esse poder, já que também tem Haki do Rei. Então, pela primeira vez, é capaz de partir o céu em um clash de ataques contra o Kaido, um feito que seus personagens de nível Yonkou ou superior tiveram em One Piece. O Luffy definitivamente entra para o tier Yonkou aqui. Comunicação mental. Não se sabe como, mas ao ser derrotado mais uma vez pelo Kaido, o Luffy é capaz de se comunicar com as pessoas telepaticamente através da voz de todas as coisas. Assim como ele fez com o Momonosuke, OO emitiu uma aura tão poderosa que foi capaz de chamar a atenção do submarino do Lau quando o Luffy estava afundando no mar. E assim com o Nika. Como maior evolução de poder e bota evolução nisso, nós temos a revelação que a Akuma no Mi do Luffy não é a Gomu Gomu no Mi, uma paramécia, já que essa fruta nunca existiu, mas sim uma Zoan. Ainda mais uma Zoan mítica, a Hito Hito no Mi modelo Nika. A gente vê essa transformação quando o Luffy quase morre para o Kaido. Nesse limiar entre a vida e a morte, ele consegue alinhar sua mente e corpo com a sua Akuma no Mi, para assim atingir essa forma que ele mesmo apelidou de Gear 5. As principais características desse poder são deixar as roupas e cabelos do Luffy com aspectos de chama, mas da cor branca, além de ser um despertar que traz maior força física, liberdade e seu despertar mais ridículo. Nas próprias palavras do Luffy, ele sente que está no seu ponto mais alto e pode fazer tudo o que quiser. Só para a gente ter certeza de que essa transformação é apelona, em materiais oficiais, um dos planos do Oda era fazer com que quanto mais o Luffy sorri, mais ele se torna forte. Mas isso ainda não foi dito nas páginas do mangá, então não podemos levar em consideração. Nessa forma, o Luffy pode usar todos os seus outros Gears de maneira natural, sem o uso de meios externos para isso, como o Haki ou o Ar. Aqui ele controla tudo, sua forma, força e até pode influenciar de maneira cartunesca tudo o que interage. Ele não só ganha uma nova forma típica do despertar da Zuan, com todas as suas características e poderes, mas também ganhou a capacidade de influenciar o ambiente, as pessoas e até os elementos da natureza com a sua elasticidade, como despertar de uma paramécia normalmente faria. Eu falei tudo sobre o Gear 5, seus poderes e limites, em um outro vídeo que já está aqui no canal. Link no card aqui em cima para vocês. Poderes finais. Sobre os novos power-ups do Luffy, acredito que ele tenha que aprender o verdadeiro Haki do Rei avançado, já que o que ele aprendeu com o Kaido foi só revertir as coisas com o Haki do Rei. Além disso, ele ainda precisa usar o potencial máximo do Gear 5, que eu acredito que está longe de tudo o que o Oda planejou para essa nova transformação, assim como foi dito que um dos planos do Oda era quanto mais o Luffy sorri, mais forte ele fica. Então precisa alcançar o potencial máximo dessa transformação. Esses foram todos os power-ups do Luffy em One Piece, e agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Faltou alguma coisa? Qual o próximo personagem merece um vídeo de evolução de poder? Já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários vídeos sobre One Piece e evolução de poder que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, esses vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. E me despeço por aqui, um abraço e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí